Olá galera, eu sou o Henrique Baixo do canal Henrique Baixo Fazer culinária, bebê, anda, comeu, comeu, comeu É, 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 é Vamos aqui, você vai aprender agora a fazer Farofa de Tana Jura, viu? Eu trouxe aqui, eu trouxe aqui a Tapaoga de Tana Július Agora eu vou trazer a Farofa de Tana Július É, toca fogo, toca fogo, eu gosto, eu gosto de mim E hoje eu vou comer, viu, hoje eu vou comer, eu vou comer Farofa com fogo, tá, pagou fogo Tá, é fraco de fogo, Luís Tá, é muito ridículo, Luís É, manda dar fogo na casa, Luís E agora, 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 agora Peraí, peraí, agora, pegar Uma colher, uma colher Uma colher, uma colher, cadê aí? Tá cabrô, não é? Colher verdinha, verdinha, do Balmeiras Verdinha Corintiano Bota, bota isso mesmo, bota isso mesmo É muito bom Não, pô, tá aí, bota mais, pô, vai dar gosto Tá bom, pô Eita, mexica, vai quebrar a panela Oxe, bota mais o restinho da Tana Bota mais, homem Agora, agora Agora, agora, aqui, aqui Mostra aqui, fã Ei, o que é isso? O que é isso, pessoal? Dessa vez A Tana Jura já estão prontas, não estão vivas não, viu? Você aprendeu, você vai aprender a fazer isso aqui, ó Pra dar um boa culinária Pra dar um dividido, você vai fazer isso Ave Maria Cuidado pra se queimar, rolo quente Ave Maria, queimar Aqui, aqui eu aprendi No tempo que eu fui pra Itália Mexer com, mexer com batas A gente vai fazer o quê? Já vai prontas Vai pegar agora aqui o sal O sal da maquinha O sal da maquinha Eu não sei saber botar sal Eu vou ensinar novamente loslam o sal 停emics assim, você pega o sal da maquinha ali E bota assim Bona Pega um pouquinho de sal Pra botar o sal à gosto Né amigo Thiago aqui do pbp Pressão de caminhoneta E você, e se você Nesse momento, você tem que curtir, compartilhar e botar o sol novamente, hein? Botar o sol. E vamos mexer, né? Bichona. Isso aqui é uma coisa lá na Itália. Oxem, joga as Tana dentro, joga. Vai pegar agora as Tana Giuris. Oxem. Ai, Júnior. É Flamenguista mesmo, Bambis. Tana Giuris aqui, que foi muito trabalhoso pra pegar ela, viu? Lá no Buracão. Essa Tana agora veio diretamente do Buracão, de Itambé, tá ligado? Itambé, Pernambuco. Joga pra dentro, joga pra dentro, joga pra dentro que eu tô com fome. Vai botar aqui agora. Vai, vai. Eeeeeee! Eita, caramba! Caiu mais fora de pedido. Caiu mais no chão, apanha. Caiu mais no chão, apanha, apanha. Aeee! Aí, aqui é do lado. Aeee! Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Caiu mais duas, três. Ninguém viu. Vamos matar agora a Tana Giuris. Ninguém viu essa Tana Giuris. Caiu outra aqui. Caiu outra aqui. Ajeita aqui. Aqui o chão tá muito limpo, né? Normal, isso é normal. Normal. Isso acontece em todos os restaurantes. Pera, botar aqui, ó. Passar Tana Giuris. Pô, não tem gosto dela. Sai aí, Pô. Sai. A próxima câmera tem problema com Tana Giuris. Ele não gosta do chão. Olha o ladrão querendo roubar Tana Giuris. Olha aí. Sai aí, ladrão de galera. Júnior Cunha. Júnior Cunha. Júnior Cunha. Só podia ser Flamengui. Chamei. Olha o cabelo. Se você gosta um pouco, mais um pouco de manteiga, porque... Joga manteiga. Tana Giuris aí é boa, né? Júnior Cunha. Depois a glicose vai testar. Cuidado na cabeça. Cuidado na cabeça. Não é que a diabetes, cara. Mais um... Uma pitada, uma pitada. Tá bom, salva-não, Zé Salva. Aí matar o outro. A pressão alta. A gente tem pressão alta. Tá doido. Olha o quê? Esse Cunha aí tá meio doido, hein? Tá no vestido. Isso aqui eu aprendi na Itália, né? Manteiga com sal e sal. Um tempo que eu fui pra Itália lá no Cabrobrona, aquele tempo lá. Olha o cheirinho. Cheiro de Tana Jura. É sério. É bom, gente. É bom a Tana Jura de você que... Já tá chegando no centro de Tana Jura. Se você não come Tana Jura, que a gente tá suando, que aqui é um clima muito bom, né? Se você não come Tana Jura, faça só pra comer Tana Jura. Tana Jura é bom, viu? O quilo disso aqui é mesmo que ouro. Olha, um quilo de Tana Jura é mais de cem reais, viu? Mais de cem. E não esqueça de compartilhar, porque ativar o sininho e marcar aquele seu amigo que não gosta de Tana Jura Tana Jura também é aquele seu amigo que é fã do Tana Jura. Bruno Fan gosta não, né Bruno Fan? Ah, tá bom, Bruno Fan. Hoje tá caindo a Tana Jura. Hoje tá caindo a Tana Jura. Hoje tá caindo a Tana Jura. Hoje é fogo isso. Estragando a Tana Jura. Bora, Marcinho, mano. Tá comendo. Amanhã tu tinha que comer. Esse daí tem medo de pegar a Coronavíria de novo. Coronavíria? Pega a Coronavíria com ele. Ei, tá um gosto. Ei, bora a Arturzinho Silva perder dessa vez. Ihuuu. E hoje tem mais. Hoje tem mais não, pai. Amanhã. Trovejou hoje. Deu o Truvão? Não. Deu hoje o Truvão. Amanhã tem que Tana Jura se fizer só. Isso aqui vai ser a primeira cozinária para o BPR. Ei, ei, ei. Aquele negócio. Calma, agora não vai ser encaixar não. Deixa assar. Ó, chega aqui, Bruno. Vou ensinar vocês. Como ela tiver... Será que ela aqui, ó? Aqui, ó. Toca ali, Bruno Fan. Como ela estiver bem assada, a bunda dela vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui. Bota aí na câmera. Bota aí na câmera aí. Bota aí. Aqui. Tem várias. Essa aqui, gordinha, ué. Essa aí, essa aí, sim. Mostra aqui. Pega a bunda. Ela vai ficar assim, ó. Bem... Toca. Abre a bunda. Toca. Tá bem estupada, hein, irmão? Aí, pega outra. Pega outra. Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Ela vai ficar bem... Calma, dá o foco. Ela vai ficar bem abertinha. Tipo nesse estilo assim, galera, viu aí? Abertinha foi foda. Abertinha. Isso aqui é acontecido com o Tana Júrius. Você aprende lá na entrada. Hoje eu vou comer, viu? Hoje eu vou comer farofa, ó. Não, também eu não comi tapioca, não. Mas eu vou comer uma farofinha. Outra vez, a gente fez a tapioca de Tana Júrius. Com uma amiga aqui, Zóia Aberta, PVPE. Zóia Aberta. Zóia Aberta aqui, PVPE. Zóia Aberta aqui, PVPE. Zóia Aberta. Zóia Aberta. PVPE. Vamos deixar ela assar mais um pouco. Bem tranquila. Já mexendo assim. Ó, ó. Isso, ó. Apresilando aí, calha. Agora eu não boto muito sal, não. Não cai que... Tá meio que pia. Tá meio que pia. Tá salando. Tá meio que pia. Ah, Maria. Tinha Maria é sal, não. Quem tiver pressão de Toyota, não coma, não. Eu peço de Toyota. Nem falei pros caçadeiros. Os caçadeiros estão fazendo uma friação. Não sobra uma. Ó, ó o cheiro. Ah, cheirinho gostoso. Deixa essa barra aí, Guilherme. Uhul. Deixa essa barra aí. Vamos deixar essa mangueira. Faz melar tudo ali. Não pausa no vídeo. Nós vamos voltar logo mais. Como tiver tudo pronto. Ei, vai botar um negócio não? Agora não. O recheio? Agora não. Então tá bom. E aí, a gente tá assando aqui novamente. O fã vai ficar aqui olhando quando eu pego aqui o material. Material de gosto, né? É. É. Uma pintadinha de sá, de... Vamos botar aqui um pouquinho de cebola. Cebolas. Cebolas. Cebolas com S. Desagostos. Desagosto. Desagosto. Portugueses. Desagosto. Vamos ajudar aí, Henrique, baixo. A gente vai ajudar aí. Fica mexendo aí. É, vamos buscar ali o quentos. Coentos. 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 Você vê o cheiro aqui. Uhul. Vamos botar um coentos desagosto. Coentos. Coentos. Pra saborear. Os desagostos. Cada gosto. Aqui é a tena de úlis com cebolas. E coentos. Caquinha. Você sabe que é comida, não. Não sabe que é bom, não. Você sabe que tudo que é bom, perde, né? Um pouquinho. Aqui é o cheiro, né? Ah, vamos pegar 50 pessoas. Bora ver. Agora vamos adicionar farinha daqui a pouco, Gourinho. Logo mais, né? Logo mais, não adiciona farinha. Vamos logo para o... Ah, é esse. Tu viu que pulou ali a cebola? Eu vi, eu vi, eu vi. Essa tá com vida. Essa tá com vida. Essa tá com vida. Tá viva a cebola. Esse é o Gourinho, mas não é o Gourinho, não sabe o Gourinho, né? Não, 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 não. Não, não, não. Deus doido. Deus que me proteja todo mal, senhor. Não me diga desamém. Ei, bora botar? Vamos agora pegar um pouco da farinha. Lô, vem atrás de mexer nos coisas. De mão, é de mão? Vamos pegar na mão, né? Pega na mão a farinha. Devagar, bota de manhã, Gourinho. Bota de manhã aí. Vamos botar uma pitada de farinha aqui. A fim de manhã, esse Gourinho parece que é do outro lado. É não, é não. Tá bom, mano. Dá uma burra. Mexe. Mexe. Vai lá, vem. Tá mexendo. Tá mexendo. Tá mexendo. Tá mexendo. Farofa. 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 Já vem do parceiro de mais, hein, Gourinho? Não, não. Balança. Mistura. Mistura bem. Eu fico só de pitaqueiro, hein? Fico só aqui do lado. Aqui é a culinária pro BPE. Zona aberta. Se você gostou, compartilhe, curta e comenta. Isso aqui é uma tradição do... Do Zona aberto. Do Zona aberto. Isso aqui é uma tradição também do Nordeste. E também Pernambuco, Brasil. Todo Nordestino sabe o que é isso. Pedra de Fogo, Paraíba, Litora Sul. Desliga o fogo, Gourinho. Não, não. Preciso de não me deixar queimar um pouco a farinha. Não. Tá bom, mulher. Caiu aqui, ó. Pega aqui. Eu vou desligar o fogo. Tá quentadinha, tá quentadinha aqui, ó. Cuidado pra não se queimar, né? Caiu duas Tana Jura aqui. Ai, Maria, é um pegadão. Deixa, deixa pra lá. O fogão tá muito lindo. Cuidado. Tocar no ferro aí que se queimou. Tá bom, tá bom? Desligo? Desligado já. Desligado já. Ok. Tá aí prontinha. A farofa de Tana Jura. A farofa de Tana Jura tá muito boa. Aí, gente. Hoje eu vou comer matando a Julinha. Bota aí, Henrique. Essa colherzinha verdinha aí do Palmeiras. O time de Júnior Cunha. Uma colher. Duas. Três. Agora bota lá. Bota pra ele aí. Agora eu vou pedir pra Júnior Cunha pegar aí um negocinho pra gente tomar, né? Ai. Bota pra lá. Bota pra lá. Que isso aqui tá tomando cachaceiro. Pega aí, Bruno. Júnior. Toma. Toma Henrique baixo. É isso aí, Henrique. Um brinde, mulher. Ai. Um brinde da Tana Júrius. É Tana Júrius. Esse é o quê, hein? É verdadeiro. Esse é o quê, hein? É verdadeiro. É verdadeiro. É verdadeiro. Esse é o quê, hein? É verdadeiro. Cê é o quê? Tudo feito na hora. É bom, né? Tá bom, mano? Cê é assim. Mais uma culinária. PBPE. Azonha Beto. Meu amigo, Rick Baja. Valeu! Tana Júrius. E até o próximo vídeo de Petinho, de Tana Júrius. Vamos embarcar, Ren. Vai ter.